Hoje com o José Mauro O José Mauro Que é o grande amigo nosso Vai contar um caso pra nós Vai lá Zé Mauro, conta um caso pra nós Eu tinha umas galinhas ali em casa Eu tava botando Tava quebrando ovo, botando ovo sem casca E o que que tá acontecendo Zé Mauro, conta pra turma aqui ao vivo Urgente Conta aqui pra nós ao vivo Eu boto ovo sem casca Depois eu só furo Aquela pelinha, a gema do ovo sai pra fora Come um pouco das gemas Põe lá aquilo pra lá Tá desperdiçando Na loja de Sorgese Comprei o Fubá Comprei o O sal mineral Pra misturar e comprei O O senhor não mistura O negócio lá Não esquece mesmo Que mistura no fubá Que negócio mistura no fubá Põe lá É o concentrado É concentrado É, faz pra turma aí É o concentrado Concentrado pra postura Pra fazer bota Manda um abraço pro Cleito Fubá Pra falar em fubá Manda um abraço pro Cleito Fubá Cleito Fubá Ô Cleito Fubá Um abraço pra você Viu Manda um abraço pra ele Faz assim ó Ô Cleito Fubá Parabéns pela programação Ô Cleito Fubá Parabéns pela programação Um abraço pra você aí Então quanto caso Então Zé Mauro As galinhas Tá botando o ovo Sem casca Conta pra turma Eu tô contando Casas incríveis A galinha tá botando o ovo Sem casca Sai só aquela pelinha Por dentro ali Com a gema dentro Ela fura Aquela pelinha E como a gema Certo E como Num cada desperdício Lá surge lá No fundo do viveiro E as desperdício Ela não como mais não Então eu comprei O sal mineral Pra misturar Com No fubá Pra ver se as a Já vai Pra ver se as a Bota o ovo Com casca Né Muito bem Porque botar o ovo Sem casca Não tem jeito não É prejuízo né Zé Mauro Prejuízo E os pintinhos Você mexe com pintinho Também Zé Mauro Mexe com os galinhas Chocar Você mexe com o muro Depois os galinhas Chocar com sete pintinhos Com sete o ovo O pessoal tá acompanhando Aqui ao vivo Tá perguntando Se dá pra comer os ovos Quando eles nascem Sem casca Se dá pra aproveitar Não dá Se a gente pegar as ganhas da galinha Furar E ele dá Tem só aquela pelinha Só por dentro Mas a gente lava aqui 560? Lava isso e coloca na geladeira Dá pra aproveitar assim E como que é bom Preparar o ovo Pro pessoal comer Zé Mauro É frito É frito cozido Ou ele purinho com sal Eu comer de todo jeito Eu quente ele um pouquinho Com sal E gosto dele Mas é cozido também Eu não gosto de frito não Aqui ao vivo Ao vivo Aqui pela internet Os amigos chegando aqui Hoje com o Zé Mauro E contando o caso Com o ovo Tá botando a galinha Sem casca Como que é mesmo? Não é isso não Como que é mesmo? A galinha tá botando ovo Sem casca Isso eu tô drogando Como que eu falei Zé Mauro? Opa Você falou que a galinha O ovo tá botando a galinha Sem casca O ovo tá botando A galinha sem casca? O ovo tá botando A galinha tá botando O ovo sem casca E qual que é o correto? Como que tem que falar? O galão? O correto tem que falar Que a galinha tá botando O ovo sem casca Esse é Zé Mauro ao vivo O locutor de rádio Manda um abraço Pra todos os locutores Zé Mauro Um abraço pra todos os locutores De rádio Deus abençoe todos eles